Galera, vocês se lembram aí que na temporada 2 do modo invasão no Mortal Kombat 1, nós tivemos uma luta secreta quando a gente enfrenta ali a Nitara e tudo que a gente precisava, pegar o Sub-Zero, vencer a Nitara, efetuar o Fatality com o personagem, pra daí abrir a possibilidade da gente enfrentar o chefe dessa temporada atual? Pois é, nessa temporada 3, nós também temos uma luta secreta bem similar, onde o jogo nos dá a possibilidade de enfrentar a Milena da próxima temporada, que vai vir aí no mês de Fevereiro e tudo mais, com aquela skin que a gente vê inclusive no final do modo história, bem louco, do lado do Shansung e tudo, e eu vou mostrar aqui pra vocês como vocês devem fazer pra poder ativar essa luta secreta e enfrentar personagens. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 2 nesse canal delicioso, você curte a cobertura do game por aqui, cara, você tá ligado, né? Deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema, né? Então, vamos lá meus amigos, antes de eu mostrar pra vocês o videozinho, tá? Que eu fiz uma gravação aqui pra vocês já, deu efetuando tudo isso e tal, e aí eu vou fazer um corte e deixar esse take rolar completinho pra vocês aí. Mas, antes da gente partir pro vídeo propriamente dito, meus amigos, eu tenho que dar os créditos aqui pro Ice Cream, lá no Twitter, que foi onde eu vi acerca dessa luta secreta que nós podemos desbloquear aí pra poder enfrentar a Milena da temporada seguinte. Ele publicou aqui explicando certinho como é que a gente deve fazer pra poder enfrentá-la e tudo mais, ó. Inclusive, ele até fez uma imagem relacionada à personagem aqui, onde nós precisamos fazer aí 15 trocas de postura durante a luta contra o Sub-Zero, pra que a gente possa ativar essa luta logo depois, entendeu? Essa luta contra a Milena no caso. Então, fiquem agora com o nosso vídeo aí, onde eu mostro a luta completa com o Sub-Zero, eu fazendo essas condições e tudo, e logo depois a luta contra a Milena. Vou cortar sua cabeça, birrão! Não tenho culpa pela morte da sua mãe! Vai! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Assim que se faz. Tchau. 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 Tchau.